Vem-me pro longo e longo do que mais Escolhaste os meus serrenos Eu me achei Sem reserva nem flor Há visto os meus sentidos Que não fiz por amor Deixaste minha vida meio perdida Neste beco sem saída Nem de quase tudo Quase tudo Foi de paz Nem de quase tudo Vem agora os meus sinais Nem de quase tudo Quase tudo Foi de paz Nem de quase tudo Vem agora os meus sinais Vem agora os meus sinais Vem agora os meus sinais Obrigaste-me a quebrar todas as leis E deixaste-me ao sabor Não vou curar, dei-te os dedos e até mexer E o pretilha, tudo melhor Nem que faz tudo, faz tudo, foi mais Nem que faz tudo, leva agora os meus sinais Nem que faz tudo, faz tudo, foi mais Nem que faz tudo, leva agora os meus sinais Oxá! Aplausos 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 Aplausos